31 de março, terça-feira, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Passo a palavra ao secretário de saúde, Paulo Xavier. Nesta terça-feira, pela manhã às 10 horas, os números dos nossos registros na vigilância em saúde são os seguintes. Notificações, casos notificados, são 67. Casos descartados ou excluídos, 55. Casos ainda suspeitos, 12, dos quais 4 internados em hospital. Não temos nenhum caso positivo confirmado em Ouro Preto. O coronavírus é uma ameaça invisível, ele é microscópico, mas os seus efeitos são gigantescos. Portanto, pedimos mais uma vez, aqueles que puderem, fiquem em casa. Vamos manter o isolamento social.